Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que vocês conseguem salvar um convite animado feito lá no ProShow, mas ele corretamente. Como assim, Cláudia? Ué, você faz lá um convite animado e salva aqueles styles lá, dos estilosos, de bonitão? Ou então aquelas transições lá, maneira que ninguém tem? Ou até mesmo eu, quando eu deixo um convite pra vocês aí e salvo lá pra vocês, vocês vão baixar e falar Cláudia, não consegui, não veio uns styles assim, não vieram transições. Eu vou mostrar pra vocês hoje como é que a gente consegue fazer isso corretamente que até eu tava fazendo errado. Pra quem não me conhece, meu nome é Cláudia e sejam todos muito bem-vindos mais uma vez no meu canal de dicas e tutoriais. Vem comigo, vamos lá salvar esse convite certinho agora. Então bora lá, galerinha, tô com o meu ProShow aqui aberto, eu tô utilizando aqui, acho que a última versão dele é a 9, tá? Se eu não me engano, se tiver errada, deixa nos comentários aí. E eu vou fazer o seguinte, vou matar dois coelhos com uma caixa d'água só. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui um convite animado do Stick, né? O Lilo Stick, é... do Lilo e Stick. E vou mostrar pra vocês como é que vocês conseguem salvar ele completamente corretinho, tudo certinho. E vou deixar pra vocês aí pra vocês poderem baixar. Eu vou vir aqui, ó, Open, e vou procurar o meu convite animado aqui, ó. Ó, tá vendo? Tem aqui, ó, Elementos, Fundos, Personagem e Vídeos. São tudo que eu usei ali pra poder utilizar esse convite aqui. Mas eu sempre salvei ele errado. Então eu dei uma pesquisada, uma olhada aí, porque ninguém é perfeito, né? E eu quero trazer isso aqui pra vocês começarem a montar isso aqui certinho. Quando vocês poderem baixar ele, né, fosse ele baixar, vocês vão ter que instalar todos os efeitos e os styles que eu vou deixar. Aliás, todas as transições e os styles que eu deixar pra vocês aí nesse vídeo aqui, nesse convite aqui. Vai valer pra todos os convites. Vamos vir aqui, ó, tá vendo? Essa pastinha aqui, ó, Convite Stick, que é essa imagem, essa iconezinha aqui do ProShow. Eu vou vir aqui, abrir. Agora espero o ProShow aqui, manda um sim, dá um sim aqui. E ele já de cara já me fala aqui que tá faltando alguma coisa. Até é legal mostrar isso pra vocês, que às vezes o pessoal fica perdido. Vamos ver se tá salvo aqui? Se tiver aqui, ele vai tá nessa minha pastinha. Eu vou vir aqui em Browsing, tá? Eu vou ter que procurar ali um balão, não sei o quê, ó. Eu vou vir aqui em Elementos. Vamos ver se tá em alguma coisa aqui. Geralmente eu faço assim, eu clico no primeiro que aparece aqui e dou um abrir. E geralmente já dá certo. Se a imagem estiver ali dentro daquela pasta, ele já vai me mostrar isso aqui, tá bom? Bom, beleza. Vamos vir aqui em Tone. Fechei. E agora vamos esperar a paciência aqui do nosso computador, né? E abrir aqui pra poder mostrar pra vocês como é que a gente faz isso aqui. Ele já abriu aqui, tá vendo? Que bonitinho tá esse convite, tá? Ele tá com áudio. Deixa eu tirar o áudio dele aqui, que eu não lembro qual que eu coloquei. Pode dar problema pra mim, tá? Eu vou remover ele aqui, mas vai com áudio aí pra vocês, tá bom? Vamos lá. Eu tô com o meu convite aqui, acabei de criar, montei ele, tá tudo bonitinho. Mas só que de repente, vamos supor que eu usei aqui um style aqui diferente que você não tenha. E você quando for abrir lá no seu ProShow, vai dar ruim, tá? Por quê? Porque você não tem ele. E aqui também, vamos supor que essa transição aqui, ó. Essa... Ai, cancela. Essa transição aqui, vocês também não tenham. Porque eu criei essa transição aqui, tá vendo essa florzinha subindo aqui, ó? Com certeza vocês não vão ter no ProShow de vocês. Então vai dar ruim na hora de vocês poderem utilizar isso aqui. E vai ficar chato o negócio que eu deixo pra vocês de graça ali e acaba dando algum probleminha ali. Então vamos ver como é que a gente faz isso aqui? Vamos. Vamos vir aqui, ó, em Publish. Vamos dizer que você montou esse convite aqui, quer doar pra alguém, ou então quer... Mais tarde você quer utilizar ele de novo em outro computador, não sei. Vocês vão vir aqui em Publish e vai vir aqui em Collect, tá vendo, ó? Collect aqui em cima, ó. Clica nele. Ele tá perguntando aqui, é porque eu removi a música? Eu tenho que salvar de novo. Vou dar um sim aqui, tá? Mas não vai acontecer isso não. Porque eu removi a música e ele pediu pra salvar de novo. Aí ele vai falar aqui, ó, não sei o que, não sei o que lá... Já tá doendo inglês aqui. Você só dá um ok. Dá um ok. E ele vai te mostrar aqui, ó, quantas imagens foram utilizadas, tá? O áudio, no caso tá zero porque eu deletei. Os vídeos, file, show file. Total de 40 imagens ali, arquivos ali que a gente utilizou. Tá tudo aqui, ó. Tudo bonitinho. O que vocês vão fazer? Primeira coisa, vocês vão escolher um local pra poder salvar ele, ó. Vou vir aqui em Browse. Eu vou lá onde eu já tenho ele salvo, que eu vou botar ele bonitinho agora, todo organizadinho. Vou salvar agora sim pra vocês. Deixa eu vir aqui, ó. Vou lá... Deixa eu cortar essa parte aqui pra poder mais rápido. Pronto. Tá aqui, ó. Eu salvo meus projetos tudo aqui, ó. Tá vendo? Aí, o que quiser fazer? Você pode criar uma nova pasta, tá? Com o nome lá do convite. Tudo bonitinho. No caso aqui, eu vou utilizar o que eu já tenho aqui, ó. Que é o meu convite, que eu já tá salvo aqui. Mas só que ele tá salvo do jeito errado. Então, vamos salvar ele agora bonitinho, ó. E eu vou dar um ok. Já mostrei pra ele o caminho que ele tem que salvar esse convite. Showzinho? Vamos vir aqui em Collect. E espera agora aqui, ó. Ele fazer o processo todo de salvamento. Tudo bonitinho. Tudo organizado. Né? Dois mil anos depois. Ele salva aqui pra gente. Salvou. Eu vou vir aqui em dar um ok. Mas, ele só salvou esse convite aqui. Agora, a gente tem que salvar as transições, tá? E os styles que tiverem aqui de diferente. Como é que a gente faz isso, Cláudia? Vamos vir aqui, ó. Vem aqui em Impluit. Volta aqui em Impluit. Vamos vir aqui em, ó. FX, tá vendo? O FX são todos esses... Onde fica os efeitos, né? Ficam as nossas transições, tá vendo? Nossos styles aqui. Que bonitinho. O que eu vou fazer? Vou vir aqui em todas as categorias. Acho que eu não lembro em qual foi que eu usei os styles ali. Mas, ele mostra pra gente aqui, ó. Se você for rolando aqui com os styles do mouse, ó. Tô rolando aqui com os styles dos mouse, tá bom? Tô vindo aqui. Eu vou vir aqui. E ele vai mostrar pra mim aqui as que eu usei, tá? Vou mostrar aqui pra vocês agora. Ó. Pra vendo? Ele vai aparecer aqui, ó. Usada. Tá vendo? Usei. Ó, que chique, ó. Seleciona ela. Com certeza, essa aqui vocês não têm. De repente, no ProShow de vocês. E desce, desce, desce. E procura mais, ó. Por enquanto, selecionei a primeira. Tô fazendo mais nada. Só tô com os styles do mouse. Procurando aqui mais alguma... Algum style que eu tenha usado. Esse aqui também eu utilizei, ó. Tá vendo? Ele mostra aqui. Ele é dedo duro, esse ProShow, né? Ó, vou vir aqui, ó. Agora sim. Eu vou segurar o Ctrl lá no teclado. Seleciona mais um, ó. Já tem dois, ó. Aí vai descendo. Não precisa ficar segurando o Ctrl por enquanto, não. Só não clica em nada. Pra não desaparecer, tá? Só vai com o scrollzinho do mouse. Descendo, procurando aí, ó. Desce, desce, desce. Ver se tem mais alguma coisa. Vou ver aqui. Pá. É que é muita coisa que eu tenho em salvo aqui, né? Muitos styles. Bom. Olhei, olhei, olhei. Mais nada. Tá indo. Acho que não tem mais nada, não, galera. Chegou no final. Tô com os dois lá selecionados. Agora eu vou vir aqui, ó. Export. Tá vendo? Export. Teleguei. Ó, eu vou vir aqui, ó. Clico nele. E vou procurar lá aonde eu salvei, ó. Tá vendo? Convite desanimado. Stick, ó. Tá aqui, ó. E agora eu vou vir aqui, ó. Vou criar uma pasta nova com o nomezinho de styles. Ó que legal, ó. Styles. Que agora sim. Esses styles vão vir tudo pra cá, ó. Com ele selecionado, eu vou dar um ok. Falou que já tá os dois salvos, ó, lá, ó. Ok. Preciso fazer mais nada. Venho nas transições e faço a mesma coisa. Vou em todas as categorias, ó. Usei essa. Control selecionado. Usei essa aqui, ó. E vou procurando, ó. Mais uma aqui, ó. Essa aqui, talvez, vocês... Eu acho que tem sim no próximo de vocês. Mas vou botar aqui só pra desencarga de consciência, ó. Esse Comic Book Retro é bem legal. Muita galera aí pede. E eu tenho um vídeo que eu deixei pra vocês esse style aqui, essa transição, tá? Mas eu vou salvar de novo aqui, ó. Porque esse convite tem essa transição. Então ele tem que tá completinho e bonitinho pra vocês aí no final. Não dá mais problema, tá? Vamos procurando mais aqui, ó. Se você me perguntar, Cláudia, que estrelinha é essa aqui? Essa estrelinha aqui é porque eu tenho alguns favoritos. Tá vendo aqui favoritos? Eu favoritei ele. Tem um vídeo que eu também falo como é que a gente faz isso, ó. Vou vir aqui, ó. Tá vendo? Lírios rosas e lírios subindo. Eu criei essas transições e vou vir aqui, ó. E vou selecioná-las também. Com Ctrl lá no dedinho lá no teclado, ó. E vou subindo, ó. Tá? Como eu criei ela, então não vai ter no ProShow de vocês. Se vocês tentarem abrir aí sem instalar essas transições e esses styles, vai dar ruim. E vocês não vão conseguir utilizar, tá? Mesmo eu fazendo isso aqui, depois vocês têm que salvar. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar como é que vocês fazem isso, tá bom? Procurei aqui, não tem mais nada. De novo, vem aqui em Export. Delegate. Aí a gente volta aqui, ó. Stick. E vou criar uma nova pasta com o nomezinho de... Isso aí. Transições. Transições. Ó, clico aqui de novo na pastinha, ó. Tá selecionada. Vê se tá selecionada mesmo. E dou... Ok. Falou que foi exportado lá, ó. Vamos vir aqui, ó. Ok. Vem aqui em Done. Vamos lá ver se salvou tudo direitinho? Vamos lá no nosso Explore, tá? Deixa eu aumentar aqui. Vamos lá onde eu salvei de novo. Gente, fica aí pra você... Passa a passo. Não pula o vídeo, não. Senão depois vocês não vão conseguir. Vai deixar nos comentários lá. Como é que faz isso? Não consegui. Dá uma olhada aí, tá? Tenha paciência e tenta aprender direitinho. Tá aqui, ó. Styles. Ó. Os dois styles que eu fiz, ó. Volta. E as transições, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco transições. Agora, como é que a gente faz isso aqui? Vamos instar. Agora, quando vocês extraírem... O que é extrair, Cláudia? Tem gente que não sabe, gente. Então, vamos dar um passo a passo e pegar pra galera aqui, ó. Vamos supor que você foi lá no meu canal, né? Você foi lá na descrição lá que eu deixo na descrição pra vocês. Vocês vão baixar e vai vir pra cá, ó. Tem um vídeo que eu mostro também um passo a passo como é que vocês fazem isso, tá? Depois que ele baixar, ele geralmente vem aqui, ó. Tá vendo? Ele te mostra, ó, aonde que ele tá, onde que você baixou. O que vocês vão fazer? Clica ali, vem nessa pastinha aqui, ó. Tá vendo? Ele vai vir aqui, ó. Zipado. Tá vendo esse azulzinho aqui, ó. Se for um monte de livrinho, é o WinRar. Se for esse azulzinho, é o BendZip. Mas, Cláudia, eu não tenho nenhum desses dois. Eu vou deixar aqui pra vocês aqui nos cards agora. Pra vocês poderem baixar esse aí. Tanto o WinRar como o BendZip. É rapidinho. Você baixa ele lá e vai... Pum. Aí vai aparecer pra vocês assim. Tudo que vier compactado, vocês têm que extrair, tá? Como é que vocês vão fazer agora? Clica nele, clica com o botão direito e manda extrair automaticamente. Por quê? Se você mandar extrair aqui, ele vai extrair numa pasta tudo solta. Os arquivos tudo soltos. Se você extrair automaticamente, ele vai vir pra uma pastinha organizadinha, bonitinha, fofinha, como eu gosto. Tá bom? Então faz assim e vocês vão conseguir. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão instalar as transições e o style no ProShow. Bom, agora como é que a gente vai fazer, né? Lembrando que tá naquela pastinha onde eles salvaram, extraíram, tá tudo organizadinho. O que vocês vão fazer? Tão vendo aqui em cima, ó, esse FX? De novo, o Effect? Aqui, ó, FX. Você clica nele, ó. Aí você tem que prestar atenção aqui, ó. Você primeiro vai instalar o style ou a transição. Preste atenção nisso, ó. Vou aqui em Styles, ó. Vou vir aqui embaixo, ó, ADD. Cliquei aqui embaixo, ó. Agora eu vou lá naquela pastinha, ó, onde eu salvei, né? Onde eu salvei o convite, onde eu extraí. E tá aqui, ó. Os Styles estão aqui, ó. Cliquei nele, ó. Aí você vem aqui, ó. Pode selecionar logo os dois, ó. Aí vem aqui, ó. Abrir. Eu não vou fazer isso porque ele já tá instalado. Mas se eu fizer isso, ó, ele vai vir aqui, abrir. Ele fala, ó, que eu já tenho eles instalados. No caso de vocês, ele vai instalar direitinho. É só dar Yes, aí eu não lembro. Mas aí você clica aqui, ele vai instalar automaticamente pra vocês. Aí é só procurar. Deixa eu dar não aqui, ó. Vocês vão procurar aqui em todas as categorias. Dá uma olhada lá que ele vai tá instalado bonitinho lá pra vocês, tá? E a mesma coisa aqui, ó. FX. Vão vir aqui em Transições. ADD. Ó, BD. Aí vocês voltam lá, ó. Transições, ó. De novo, ó. O Stick. Transições. Seleciona as cinco transições. E manda abrir e ela vai instalar lá pra vocês lá, bonitinha, tá bom? É assim que fica bem fácil, bem molinho de vocês poderem instalar as transições. E os styles que eu acabei de mandar, de botar pra vocês aí. E fica agora de um jeito certinho, bonitinho, tá? Salvo lá os convites animados aí. Agora, fala aí se eu não mereço um like, pelo menos um comentário aí. Valeu, Cláudia. Valeu, tia. O pessoal fica me chamando de tia também. É, não tem problema não, gente. Eu curto muito. Fala comigo aí se vocês gostaram, se vocês conseguiram. Se ficou alguma dúvida, deixa abaixo nos comentários aí que eu tiro a dúvida da galera. Aí se eu não souber, eu corro atrás, pesquiso, dou uma olhada lá. Que, claro, ninguém vai ser sabendo de tudo, né? Bom, gente. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. E valeu. Tchau, tchau, tchau.